Aí Henrique, você não quis vir? Estamos aqui, muito gostoso restaurante, lugar agradável, você está perdendo um bife maravilhoso de salada, a gente está comendo uma saladinha, daqui a pouquinho a gente vai lá degustar massas, você está perdendo. Muito boa a indicação sua, muito obrigado, a gente aceita sugestões de outros restaurantes, tá bom? Ambiente agradável, um lugar ímpar aqui em Ribeirão Preto, nós vamos retornar mais vezes. A gente agradece as suas sugestões e se tiver outras sugestões, a gente está à disposição aí para conhecer os restaurantes. Muito obrigado, mais uma vez a gente fica muito grato, tá bom?